Luz de morena! Luz de morena! Luz de morena! Luz de morena! Entendi, porque ele não sabe ler o título escrito aí, né? Não, porque na verdade ele dá um donate não pra ajudar alguém, e sim pra aparecer numa tela, velho. Ah, entendi, velho. Ah, eu tô reembolsando aqui ele no Paypal, porque ele escreveu pro Paypal que eu fraudei ele, velho. Então eu tô reembolsando e desejando fé ao Mário. Cada um, viu, velho. Até porque você doa pra aparecer na tela, velho. Você não doa pra ajudar, Michão. Ah, é? É! Eu pensei que era pra ajudar. Não, mano, não. Nem a pau, velho. Hum, olha lá, hein. Puta que pariu, mano. Oi, e você sabe, Michel, que o cara que doa pelo Stream Elements e pede reembolso, ele pode ser banido, né, da Stream Elements, velho. Eu dou só pra me ver na tela TV. E começou, Gal, a gente tá moscando, velho. Começou, eu tô aqui, velho. Tô assistindo. Salve, André Beck. Vai ser chamada de time, sem nada mesmo? Não, vamos lá, velho. É Brasil aí, ó. Confronto eliminatório. Só um time vive na competição depois do SMD3. Luminosity vem de Phelps, Nex, Henrique, Stilega e Bolts. Ei! Ei! E a fúria aí, mano, vem. Divina e Artyuri, Able Jay e Cacerato. Ei! Ô, Gal, você avisou que o nick do Cacerato sempre fica o último ali? Sempre, mano. Sempre já. Caralho, por quê, velho? Pra eu falar por último, Cacerato! É, mano. As estrelas se alinham, mano. Gal, será que o Boltz falou que não treinava vertigo? É. Estão perguntando aqui o internauta, na participação do internauta, perguntando se não seria bait do Luminosity ter falado que não treinou vertigo, Michel. É, pode ter sido também. Saber jogar os caras sabem, né? Opa! Não, independente do mapa, ainda é bala na cara, certo? Sim, tem que fazer 16 e matar os caras do outro time, mano. Pô, um bom round rápido da LG. O bom BC atacado é sempre o A, viu, Michel? Na vertigo, você tá ligado já, né? Sim. Gal, vai passar só a série B ou vai passar a MIBR? É, oxe, mano. Vai ter MIBR, mas isso não é série B não, irmão. Isso aqui é, pô, isso aqui é a primeira divisão, mano. Caralho, Gal, acho que é a primeira vertigo que a gente assiste junto, velho. Sim, e não estamos jogando. Que save, mano, da hora, mano. Será que teremos suicídio, velho? Ah, não sei, velho. Espera aí, muita patifaria, mas acho que não. Cara, é um confronto aí, é uma... Quem sorriu é o CS brasileiro, né, velho? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai ganhar, mas todo mundo vai perder também, um pouco, né? Sei, mano. Pô, esse confronto aí, eliminando ainda no grupo, machuca demais, Gal. Queria ver os dois no playoff, mano. Cara, pensa que isso é playoff, Michel. É, é uma espécie de quartos de final, né? É, exatamente. Tipo as da IEM lá. É. Hã? Abri sua mente, mano. Já é playoff. Tudo é diferente agora, Gal. Tudo é diferente agora, velho. Pô, que tempo você tá aí no LG Fura? Vinte e oito, vinte e sete, vinte e seis, vinte e cinco, vinte e quatro. E o bombe é A. Ah, o mapa é Vertigo. Hum, Cacerata ainda deu HS no Steel. Pô, bom pra pegar umas táticas, hein, pro G3X, mano. Sim. E os caras lembraram aqui, Gal. Já viu Vertigo sim, final da Dreamhack Hill, mano. Verdade, verdade. Que a Fúria atropelou. Ô, o Boltz veio sem topete hoje, viu? Informação de campo importante. Como é que é? E era fake. O Boltz veio sem topete. Primeira queda aí, ó. Pô, foi o Phelps que gritou ou foi o Zach? Foi o Zach. Ó o sub-hype aí morrendo, hein, velho? Faltam. Ô, lá, Michel, machucou, hein? Dez a três pra Singularity. Grande dia pro Brasileirinho. Inclusive, o Phelps está naquele dia, me der e venceu a Liquid na Vertigo. Quatrinha, cinquinha é jogo, velho. Pô, já falaram aqui que o Phelps venceu a Liquid na Vertigo. Informação importante, hein? Gal, outro dia fiz uma delação só lá, achando que estava no Rerun e estava ao vivo. Fiquei com cara de otário. Puta, que pariu, velho. Pô, agora eu tenho que falar um negócio, Gal. Gal, Gal, a Vertigo é meio, mano, sério. Eu acho a Vertigo um mapa muito de skin individual. É meio que, mano, trocação, né, velho? Tamo junto, mano. Desde ontem às seis horas e hoje também online até o fim. Vamos analisar aí, velho. Tamo junto, mano. Tchau, tchau, tchau. E a LG vira, hein? LG 3x2. O AbleJ não tá mais no AbleJ, hein? Agora é o Art no AbleJ. E agora? Nossa, os caras do Singularis tão zoando, mano. Tão zoando, mano. Os caras não, né? Mac Loving. Que isso, Boltz? Cara, é um time esquiladíssimo esse LG. E ele gosta disso, viu, Gal? Nossa, mano. NT. Caralho, essas câmeras aqui são da hora, mano. E a gente não tá mais no AbleJ. O que é isso? 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 StarCity se preparou, StarLeader, né? Se preparou pra isso uma cota, velho. Aparentemente, Tours em todos os mapas. Mano, mas qual é esse rolê do Tours? É um player que fica no jogo? Tipo, como é que é isso aí? Você entra, faz o movimento e salva macros. E aí você bota em qualquer server. É. Aí você aperta um botão lá e tem os Tours. É tipo Binds. Mas eu sei que tem que fazer. Um pouco da hora, mano. O Brecht tentou fazer uns pro Tribal Stars. Imagina, né, velho? Completamente fail. Ele tava todo animado. Ele falou que tá fazendo os Tours aqui, Michel. SL que me aguarde. Pois é, mano. Ele percebeu que o Tours pode ser duro às vezes, mano. Opa! Cara, um boa meio mais... Não é assim, tipo... Ainda tá pra dentro, mano, o som ali. E lá, 12 e 5, Michel. A T-Man fez o CT ali e fez os dois primeiros sounds. Eu quero ver você falar que prefere o 5 do CT agora, hein? Ô, pra caralho, velho. 5 do CT na nuca eu prefiro muito mais. Ô, eu confiava o fino no CT, velho. Olha esse tour. É da hora escutar o som, né, velho? É, mano. É da galera gritando, é muito louco. Comunicando até, né, mano? Passa uma sensação de que eles estão na LAN ali, na LAN de bairro, mano. Numa LAN Combat, no... sei lá, numa Monkey. O2. O2. Um camp aí organizado por a Lê, mano. Marcucci e Beto China. A Neura, finado a Neura. É, mano. Ripe a Neura, mano. Lê Lê. Caralho, quantos campos eu já não joguei com a Poco organizando. É. Nossa, olha o McLovin, mano. Olha lá, mano. Ponto da Singularity. Ponto da LG. O McLovin tá acabando com nós, mano. E o One forçou aqui. Aí, Gal. Boto é que eu não prefiro ser esse 5 nesse momento aqui, não, viu, velho? Não, então, mas agora já tá um pouquinho a mais. Olha o Phelps, Michel, o que que ele tá fazendo. 123 de ADR, 11 barra 8, que os impactantes. E ele tá indo B, escada, solar o cara B, você já percebeu? Sim. Ele tá indo, eu acho que a quarta vez que ele B, vai lá solar o cara, mano. Ele tá fazendo o que a Fúria faz com os outros times, velho. Bater x1. Bom dia, Gal. Manda um salve pro cachorro, pra galera da Matilha. Hoje é dia de fazer brasileirinhos felizes. Salve, salve, cachorro. Mano, esse um velho também é um time esquilado pra porra, né, mano? Então, agora vamos pensar no negócio. 777. Pô, mano. É... A força da Fúria, pelo que a gente viu, é bater x1, mira com mira, né? Só que a LG tem mira. Uma coisa que Phelps, Boltz, Henrique, o Steel até que, né, mas ele fica ali mais atrás, mas o Nexus, cara, é baludo, mano. O Steel é ligeiro, mano. Ele pode talvez não ser tão baluco com os caras, mas o Steel, mano, ele é muito inteligente. Ele sempre tá, velho, na boa, mano. E detalhe aí, olha a distância que o Vini tá do monitor, Michel. É isso que eu tô falando, mano. O Black tá fazendo uma planilha do Office no minor, velho. Pô, por mais um pouco, ele não teria a mesa... Ele tem que jogar numa mesa grande pro monitor ficar lá atrás. Se bem que isso ajuda pra caramba a camerazinha ali de cima. Dá pra pegar ele quase num plano inteiro, mano. E parece aquelas selfies de webcam que o nego tira quando você entra em prédio, tá ligado? Dá pra tirar uma foto aí, senhor? Olha pra webcam. E aí, vocês estão o quê, velho? Logos da LG ou Logos da Fúria? Como é que tá aí a torcida? Falta... agora falta um... 14. Tô perdido com a 25. Gal, na Vertigo a entrada é forte. 16! 16, mano. É, é forte as entradas da Vertigo. Bela kill ali, Dable J no Phelps. É, mano, cresceu, mano. Só que aí, 3x3, 3x2, olha o Nex. Opa! Porra! Vai chegar, vai chegar. Tô chegando, pode vir! Não escutei, mano. Salve, brasileirinhos do Ewa. Olha que cena bonita, que isso, mano. Cara, olha o Vini na câmera. Dá tanto pra pegar o Guerri. Sim, velho. Olha a diferença pro Henrique. Será que o Fúria tem... Quiroprata? Ou RPG? Nossa, mano. Olha o Henrique, ele escapou. Vai ter que pular, vai ter que pular. Nossa, o Henrique escapou do primeiro kill ali. Dá pra pular sem fazer barulho. Opa! Você sabia disso? Ah, sim, mas tipo... Eu quero dizer que no pulo você fica exposto, tá ligado? É. Final. Agora eu tô. 13x7. A T1 tá chegando, Michel. Mapa decisivo aí. Eu ainda não prefiro ser o 7, mas se eu for o 9 eu prefiro, hein, velho. Ah, mano. Não sei, velho. Cara, fazer dois pontos de TR pode ser duro às vezes, viu, Michel? E vou falar que a T1, mano, fez um round ali até o momento bem tranquilo. Que isso, mano? Que doideira aquela jogada. TRK. Ué, muito ruim esse rolê de dois jogos ao mesmo tempo, mano. Pra caramba, mano. Vai se fuder, mano. Não, e sabe a ideia que eu dei, mano? Que era o seguinte, velho. Coloca uma partida do NA e uma partida do CIS ao mesmo tempo. Depois uma da Europa e o outro da Ásia. Manja? Sim, mano. Essa ideia... Você falou pros caras? Não. Até porque eles teriam que ter... Eles teriam que ter os quatro times lá ao mesmo tempo, entendeu? Acho que a logística ficaria diferente. Mas eu acho que poderia ser NA com EU uma partida. Sempre... Não da mesma região, porque aí o cara conseguiria acompanhar, velho. Sim, velho. Seria bem melhor mesmo, velho. É zoado ficar tendo que pedir atenção no bagulho, mano. É que é um rolê premium pra gente, né? Pra eles não é tanto, velho. É mais um qualifaz só. Sim. 7 e 6. A FURIA, cara, consegue aí achar... Tá voltando. É. Olha esse TURS. Mas sabe o que eu vou ficar triste, velho? Porque eu tô sentindo que quando a cast voltar, tá ligado? Que a cast só falta... Tá pra ficar pronta já, né? Só falta ficar pronta. Não, mas tipo assim... Nego, vai botando aqueles lugarzinhos no mapa do que que já foi feito. Não sei se tu tá ligado. Sim, sim. As setinhas, né? Então... Mano, eu tô sentindo que vão tirar a Vertigo, velho. E eu vou ficar triste, mano. Ah... Todo mundo chora da Vertigo, mano. Eu acho Vertigo muito louco, mano. Eu... Verdadeiramente gosto de Vertigo, velho. E Cabo? Tão falando que vão tirar a Mirage, que tiraram a Destiny 2. Pô, a Mirage é um mapa que já tá um tempão aí, né, mano? Porra, mano. Aí os proriteiros choram, viu, mano? Sim. Olha aí, Michel. Seu 9 chegou. 13 e 9. É, agora eu prefiro. O que é isso, mano? Um show de imagens, né? E o bom é que, como rolou, a FURIA meteu 2 a 0 e adianta um pouco, vai dar pra pegar o jogo do Sharks também, mano. Sharks contra o vencedor de T1 e Singularity. Tem. Olha o pé no... É no B. Wolf? O Cone? Sei lá, mano. O Cone aí que o... É. Pode ser. Ou o viadinho, mano. Aí fica pra galera escolher, mano. Mas aí o Vini estaria em cima do viadinho? Vini tá no viadinho Sim, mas eu já não sei E você reparou que ele escolheu a mesma M4, né? Do aéreo É bonita essa M4 aí, mano É 5K do maluque? 5K do maluque lá, viu, Michel? Eita porra, mano Tá ficando high stakes, Gal E o Chuck já tá gritando em português mesmo Grita aí, caralho Tá gritando sabe pra quem, né? Olha o Art Tá gritando pro McLovin Caralho, ele era armado, velho Olha o maluque, beleza, mano 8-6 Cara, eu vou tentar trazer os dois ao mesmo tempo, velho Pô, agora eu tô entrando na brisa de pegar o finalzinho do Tione Que tá muito high stakes, mano Eu tô trazendo os dois ao mesmo tempo aqui, velho Vai dar essa pausa do Ralf também, mano Vai dar essa pausa do Ralf também, mano Apenas dê um sinal na Liv Como uma tosse ou sua risada que tanto me agrada Pera aí, velho Não tem sinal nenhum, mano Sinal nenhum Forçadão da Luminosity entrando Hum, flick Nossa, velho Você viu a jogada, o Rex plantou e explodiu Carcerato é ligeiro, mano Ele é, mano Nossa, o Steel é o que você falou também Nossa, Steel, mano O Steel é... O Steel é rato, mano 8-7, né 8-7 Agora dá pra focar no Tione Um pouco, mano Dá, é rapidão, velho Ai, que dia, mano Que dia, velho Deixa eu colocar o som também Do da Tione 13-11, a Tione chegou, Michel Puta, mano Não, 2x2, pô 2x2 com o Ryan, 20 de vida TRK e Bartinho, ó Os dois aí Se bobear, os dois mais esquilado individualmente Um bom Wingman Dois rampa Os dois, ó Eles tem um Smoke Os dois tem Flash E os dois tem Kit Smoke clica logo, mano O Flop entregou Meu Deus Meu Deus, mano Por que que ele tirou a mira, velho? E o medo de tomar um? Nossa, mano Nossa, o Flop entregou demais Tirou a cara, mano Ia pegar o Bartinho passando Nossa, mano Olha a cara do McLovin Pô, mas tem as paradas que eu não entendo Por que que o cara já não chega clicando, mano? Vamos lá, tô a viga, ó Olá Pois é, eu vou aprender, mano E vai começar, mano Vai começar Aí a gente vai trazendo aqui, mano Os highlights aí do Começou lá, Michel É, tô vendo, tô vendo Cadê os torcedores da Fúria? Eu, eu, eu É, tá aí, mano Cadê os torcedores da Fúria? Mano, não dá pra deixar nos dois jogos, velho A gente tá fazendo a da LG e Fúria, mano Eu vou trazendo Nossa Senhora, mano Nossa, Cacerato Nossa, mano Hum, e o Phelps Teve a chance, velho É, mas a vida é boa com o Phelps A Smoke gosta dele, né, Gal? Gosta Mano, se eu botar o da Fúria Vai ter gente falando Fúria Se eu botar o da T1 Vai falar bota o da T1, velho Então, não tem Não tem como agradar a todos, velho 9-7 Fúria Lá tá o quê? 14-11? 14-12? É 14-12 ou 14-13, velho Pô, vai tomar no cu Tira a câmera Deixa eu ver o HUD, mano Tá ficando a câmera dos caras, mano 14-12, mano 14-12? É, às vezes Imagem demais atrapalha, né, velho? É, mano Eu quero ver o dinheiro Quero ver os bagulhos, velho Filmando os caras, mano E muito esse back-love, hein, já Já deu, mano Esse back-love, hein, mano É irritante, velho E a LG força, hein É, e vai ser punido, mano O CP é difícil Eu acho que eu nunca fiz um frag de galho na minha stream Nunca fiz um frag de galho Nunca comprei uma galho Caralho, olha os pixels, velho Deixa eu ver aqui, velho Aqui tá encaminhado Da luminosity Tá encaminhado aqui pra fúria Não tá rolando treta nenhuma Boa, aqui o do beat Boa Boa, já zoou mais dois Ralfou dois 4x4 Nossa, o Shekizula vai bagunçar, Gal Será? Se ele for ligeiro, ele bagunça, mano Vai dar merda isso aqui, Gal 4x4 tem dois salvados 4x3 2x2 Beleza Às vezes os caras demoram muito pra clicar, velho 1x1, Shekizula Pô, onde tá o IDK, mano? Ele tem smoke Não, não tem, não Falei que o Shekizula ia bagunçar, mano Ele tava muito bem posicionado, né? Match points, mano Caramba, mano Aproveitar que é eco do LG aqui, mano Tô de olho nas duas imagens, velho Tô de olho nas duas imagens Atirado que ela pegou Atirado que ela ganhou Você aprendeu essa gai do Cacerata aí? Eu tô no Tione, velho. Não é aquela que ele fez no Pistol. A mesma. Ah, ah. Não sei muito vergonha. Ah, foi no pé aquela do Pistol, né? Deu, acho que deu 80 de dano nesse show. Como é que logo quer passar no anti-dope aí, então? Bom dia, Galgal. Bom dia. E já tomei meu todinho seguido de beijo quente. Manda um beijo pro MCHQL, é safado. Salve. Cara, tô errando o Duto, Gal. Nossa, mano. Que pariu, velho. Chequizula, mano. 4x3. Ah, GG, mano. Fudeu, velho. Opa. Tem alguém marotando. Bota no maroto, velho. Câmera main. Olha o beat, velho. Marotou. Boa. Boa. TRK e maluco pela vida da T1 no campo. Ai, mano. É. Olha o McLovin, mano. Olha o McLovin, mano. Chapadão, mano. Olha o McLovin, mano. É, Michel. E a T1, infelizmente, é o segundo a eliminar, a ser eliminado do Major aí, velho. Neste momento, hippie United e hippie T1, mano. Mano, o Sharks vai arregaçar esse Singularity, mano. Vai, né? Já arregaçou, mano. Ontem, não foi? O Sharks pegou o Singularity, deu arregaçada, acho que na nuca, inclusive. É, foi isso mesmo. O Sharks vai arregaçar esse Singularity, mano. Agora, mano, o Sharks vai cobrar esses malucos, mano. O Sharks vai cobrar o McLovin, mano. É, vamos se despedindo aí. F-14-1, mano. F-14-1. Pé, louco, os caras estão sorrindo, mano. Quem? Quais? Olha o do Tione e Singularity ali. Aí, agora sim, agora é foco, Gal. Agora é foco, né, mano? Já vou trazer até o emote do MIBR aqui que tá chegando, hein, mano? Tá chegando. MIBR daqui a pouco... Próximo aqui é Mirage, né, Gal? O LG ficou Mirage? Tem em cima, ó, embaixo do mapinha, ó, Vertigo é Fúria, Mirage é LG e Inferno é o... Caralho, que belo HUD, hein, mano? Bom, né? Pô, que belo HUD. Não tinha percebido, velho. Imagina como é que o Major na Rússia vem, hein, Gal? Com tanta qualidade, velho. Já chegou, mano, já chegou, rapaziada. Já tá lá na Rússia. O TR é forte na Vertigo, Michel, o TR é forte, velho. Então, tipo assim, eu acho que essas trocações dessas rampinhas subindo na B e na A, eu acho que é vantagem de AK de TR, tá ligado? Que é só a cabecinha, né? É, velho. É só moringa, mano. Tem que saber usar muito bem as bombas de CT, mano. Olha, oito de vida, mano. O Art tava com vinte e dois, ficou com oito, ele sabia se posicionar. Eu não entendi ainda esse Tours, que é meio que a imagem fica meio zoada. É o da câmera? O que que é? Tá vendo? A imagem fica meio que... É a câmera de segurança, Gal. É a câmera de segurança, mano. É a câmera de segurança, pô. Estilo Guy Ritchie mesmo, mano. Ah, é muito louco esse Tours da câmera de segurança, velho. Mano, já temos o vilão, o primeiro vilão do Major, McLovin. Quando é que o McLovin, ele é tão zoado que eu nem considero ele como vilão. Pra mim, ele é tipo um pateta causando no rolê, mano. É, mas eliminou a T1, né, mano? Olha lá, olha lá, olha lá, a FOV que eu falei, ó. Muito louco essa câmera, mano. Falaram que o Zayu curte um McLovin. Cara, seria um bom nome de lanche, né? Na verdade, o Zayu é um McLover. Eu amo, Big Mac. 14 meses, TMJ. Opa, tamo junto, mano. 14 meses, velho. Salve, Vini. O que é que a câmera? A câmera do Boltz nos dois dias. A câmera do Boltz, ela é meio laranja. Olha o corpo indo, mano. Você é louco. Olha, mano. A câmera do Boltz fica meio laranja, velho. Olha o corpo, mano. Alguém clica isso, velho. É, primeiro ponto, ou não? Primeiro ponto da LG de CT? Mano, essa queda foi muito da hora. Foi boa, né, mano? Alguém manda esse clipe aí pra mim, por favor, velho. Caralho, velho. Yuri, 18 barra 4. 93 de ADR. Yuri tá bem no game. Não tem muito pra ir, né? Você vê as posições? Como fica manjado? Nossa, o Vini 3 de vida ficou no varado. Carcerato leva o Nex. Abel J vai passando. 14 de vida. Vini com 3. Carcerato 4. Abel J queimou na mole do Vini. Caramba, jogada estranha, mano. E a bomba ficou põe-rique. Ah, ele atirou na arma. Lambe a cabeça da minha pica. Não. Vem me pagar um babão. Se morder, vai levar um soco. 3 meses, legal cabeça de nós todos. 3 meses. Olha, foram no trade. O Carcerato com 4 de vida resolveu 3 kills pra ele. Ô, essa jogada a FURIA sabia que era a W, né, Michel? O Henrique ali. Tá multado. Nossa, tô falando uma cota. Sabia, mano. Sabia, mano. Ô, pera aí. Vamos arrumar o tempo aí que você tá na minha frente, eu acho. Muito na minha frente. Calma, deixa eu, deixa eu dar o FURIA. Pô, os tours tão bons hoje. Pô, pra falar real, eu vou ver o clipe do corpo caindo aqui. Calma aí, mano. 14 e 8. E aí a LG resolveu vir. Mano, é muito alto. Mano, olha lá. É muito alto, né, mano? Pô, velho. Ah, legal. Agora sim, ó. 1 e 12. 1 e 11. Certo, tinha 10. Agora foi? É. Vou dar um F5 aqui. Hum, essa posição do estelido, do estelega, é... Hum... Só, só... Você só morre nela se você estiver no lobby da GC, mano. Tem, mano. Com 3 monitor, mano. Ou se o cacerato for ligeiro, velho. Quer outra, cacerato? Essa posição é muito boa de afterplante de TR também, tá ligado, Gal? Você fica ali, você cobre tudo, mano. Sim. E você viu no Pipe, veio o clutch informando que era uma situação de clutch. Aqui também é jogo eliminatório. Já é um pouco mais à frente, né? A posição é diferente, mas também já é eliminada. É, aqui é o quinto ou sexto. Lá foi o sétimo ou oitavo do último lugar, né? Então LG e Tione ficaram em último. Aqui quem vazar... É, é United e Tione. É, perdão. É, United e Tione ficaram em último. E aqui quem rodar é quinto ou sexto. E quem ganhar já é playoff. Que aí é uma vida nova. Ele pode voltar a perder MD3. Você me fez pensar, tipo, naquele rolê da IAM, que tem duas quartas, duas semes, tá ligado? Tô pensando assim agora. Os caras já foram pra semes lá. NRG e NTZ já estão na semes. Nossa. Nem cegou tanto, mano. Bom, boas trades pra LG. Pô, o Phelps no LG, ele tá, tipo assim, full AWP soltinho, né, mano? Sim. Fazendo o que tá afim de fazer, mano. Contra o NTZ, ele também puxou, mas a AW? Pô pra caramba. Olha lá, o Boutalha abandonou o topete, mano. Mas é muito bonito ainda do mesmo jeito, velho. Ah, isso é, mano. Cabelinho, mano. Queria tanto esse cabelinho aí, Gal. Mano, sobra cabelo. Olha lá, o Phelps 18, 17. 3, 18, barra. Gal, queria ser seu médico e seu médico não posso ser, pois seu médico cuida de todo mundo e eu só queria dar pra vencer. Saiu que é hora, mano. Gal, dá um salve pro Matheus Pombo. Salve, Matheus Pombo. O Vini, a câmera dele não parece que ele é Jesus e tá ali abençoando a galera com os bracinhos abertos, mano? Dá uma olhada, repara. São Vini. São Vini. Pô, e calma aí que o LG tá chegando, hein, mano? É. Pô, se não fosse aquele salve que umas entregadinhas que o LG deu. Pô, não foi o LG que ganhou uma Vertigo do Liquid também numa melhor de 3 de net? Isso foi, foi. Tenho quase certeza que o LG ganhou uma Vertigo do Liquid numa melhor de 3 da ECS, mano. Tão falando foi, sim, sim. Foi isso, né? Lembrei disso agora. Calma aí que o LG, esse pai é meio Vertigo também, Gal. É. Então, todo mundo que tá aí no mapa já ganhou da Liquid. Na Vertigo. O Phelps com o MIBR. E a LG com a LG. Sim. Falaram aqui que eles viraram um 13x2, Michel. Caralho, mano. Estão virando aqui agora, né? Olha aí, ó. Dá-lhe. 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 Dá-lhe, 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 dá-lhe. O Cacerata é muito bom, mano. Porque ele dá um jeito de amarrar o cadarço todo round, né, velho? Ele só no walk. Mano, eu acho que o Cacerata, ele é o único zagueiro amado pelo Brasil. Galo, você acha que é... Tá ligado? Ele é full zagueiro, mano. Só que ele é full bom, mano. Mas o Code também, né, mano? Ah, mas a zagueirada do Cacerata é diferente. É mais, é mais. Ah, eu também acho. Eu acho o Cacerata bem mais zagueiro que o Code, mano. Ele é mais zagueiro, velho. Porque o Code, ele tá meio que naquela trade colado e sobra no code. Obrigado pelo sub. O Cacerata, tipo assim, lá do outro lado, mano. Ó lá, ó. O Cacerata, ele tem muito estilo Kiko, mano. Sim, ele é tipo um Kiko... Da nova geração, mano. Olha ele, Gal. Bonito de ver jogar, mano. 14 e 12. Eco da... Da Fúria. Hello, Fúria fans. LG here. Michel, e eu fico olhando, me dá um pouco de tristeza. Porque eu fico olhando essas telinhas jovem. E eu só vejo tela Strated, Michel. Ah, mas tem muito nego bom de Black Bar também, Gal. Ainda não vi, mano. Ainda não vi, velho. Eu fico olhando essas telas atrás dos players pensando. Mano, cadê o Black Bar, velho? Deve ser isso. Você sabe quem eu acho que usa? Device usa. Eu acho que o Olof usa. Tem vários caras boas. Eita! Olha o carrinho do Suspiro, Michel. Devolveram. Tô esperando. Aparecer os caras boas de Black Bar. Dox usa Black Bar também. TNS. Se eu não me engano. Cara, LG não precisava passar esse sufoco nesse round não, hein? Nossa, Arte. Nossa, que empregada. Nossa, mano. Nossa, malo. Num forçadão, mano. Num forçadão. E o Guerri só anotando ali, ó. Machuca esse sound, velho. Salve, Gal. Salve? Se deu salve, já deu o rabo. Sai fora, já deu o boga, manda salve pro escurinho. Caralho, impressionou. Meu Stilega, ele tá com o mouse e bang no mouse sem fio. Não reparei, mano. Mano, pega essa do Stilega. Ele tá com o mouse e bang no mouse sem fio, velho. Cabe estilo, mano. É o óculos, é só armação, sem lente. Mano, o cara tá com o mouse e bang no mouse sem fio, velho. E descobriram que a B era a mina. B de balde d'água, Michel. Fudeu, mano. E o rato, ó lá. E o rato, mano. E o rato. NT, DLG. NT, jogão. E de fulose. Tem nada. Não, tava ali na frente, dropado. E aí? É o cacerato. Ele adora isso, mano. 1x0. Fúria.